Música Tá valendo hein, tá valendo, se manda ali o brasão, pintou o gol de empate, entrou na área por cobertura, golaço! Tudo igual no Serra Dourada, 1 a 1 Marcelo Rodrigues É um belíssimo gol, um toque magistral Agora sempre já a cara do papel apaixonado? L queue de Que retornem com um painted woço veel. É o que sento vocês sobrinho que tomou dois tais. Lançamento para o Brasão, vem para a dividida, ganhou do Gustavo, olha o cruzamento para o Brasão, dominou, ajeitou, bateu, gol do Atlético. Brasão, recebeu o lançamento do Indomar e foi só tocar para a rede, é o terceiro gol do Atlético. Olha aí de novo o Brasão, dominou na pera direita, cruzamento para a praça pelo Marcão, ele não consegue finalizar. Olha o Robson chegando no cruzamento rasteiro, olha o gol, gol! É do Atlético, Brasão com a número 18, marcando presença na área, jogada do Robson pela direita, cruzamento rasteiro, Brasão completou, para o fundo do gol. No finalzinho do jogo, 44 do segundo tempo, o Atlético agora mais do que nunca é vice-líder do campeonato. Com essa vitória, 1 para o Atlético, 0 para o Brasiliense. Vai levando o Brasão, protegeu, passou, vai usando o corpo. Olha o cruzamento para o André Leonel. Aí o Brasão faz a jogada individual, trabalhou na direita. Aí o Brasão faz a proteção para a esquerda, em cima dele a marcação do César Prats, para tomar amarelo. Minha dupla Brasão e Marcão é sensacional, muito melhor que a titular. Aí o lançamento é longo, quem aparece para jogar lá é o Brasão. Brasão tocou para trás, olha a jogada bonita para pintar o gol para a defesa do goleiro. Na direita vai sair o cruzamento e de primeira mandou para a área, seria para o André Leonel, a bola sobrou para o Robson. No primeiro minuto do segundo tempo, cruzamento do Brasão na primeira participação dele no jogo. A bola passou pelo André Leonel e caiu no pé direito do Robson. Jogou para o Brasão, protegeu bem, saiu da marcação, carregou pela meia. Olha o chute de longe, ela foi embora. Insistiu o Brasão, ganhou para o Atlético. Vai buscando o jogo o Brasão, vai para a jogada individual, conseguiu passar na primeira. E a jogada é o Cruze, Elias, buscou o jogo, deixou do outro lado. Robson, olha que bom lançamento para o Brasão, recebeu na área, ajeitou o Chiquinho, bateu, ela passou, foi embora. E que jogada... A gente começou dando um toque só na bola nesse ataque. Isso é que é importante, isso é que nós chamamos de futebol. Com o Preto. Ainda o Brasão. Foi esperta, achou o espaço, arriscou para o gol, para o Fábio Fagner. Ainda o Brasão. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.